fazendo todas as homenagens, ouvindo pessoas importantes e que fizeram parte da vida também do Roberto Dinamite, todos os brasileiros, referenciando a esse grande ídolo, esse grande atleta, esse grande homem, um homem admirado por todos, que nós, aqui, eu e Ronaldo e o professor Clóvis, convivemos durante todo esse período, ou boa parte da vida dele. Dinamite foi o maior artilheiro de todos os tempos do Campeonato Brasileiro e também do Campeonato Carioca. Jogador de muitas glórias e títulos. Nosso agradecimento por tudo que ele fez pelo futebol, os nossos sentimentos a toda a sua família, que eu, em particular, amo muito. É um momento muito difícil para todos nós. Eu e Ronaldo, principalmente, nos últimos anos, na televisão, tivemos o Roberto convivendo diariamente conosco como comentarista da nossa bancada. Então, há um convívio, ou havia um convívio, existia um convívio até o dia de hoje, um convite praticamente que diário, um convite muito harmônico. Porque, além dos almoços, além dos nossos churrascos, além dos nossos bate-papos, a família acaba se encontrando no meio desse crescimento de uma amizade, através de uma relação profissional. O professor Clóvis Oliveira também é amigo do Roberto, e, na época, o Roberto começou, que ainda era o dinamite, ainda era o bombinha. Depois passou a ser dinamite o professor Clóvis, que chegou a jogar com ele. E o que é o futebol? O dia mundial do futebol, qual é? O domingo. E, justamente, no domingo, morre Roberto Dinamite, o dia que ele deu tantas e tantas alegrias ao povo brasileiro com os seus gols. Está no ar o Fala Galera! Hoje é dia também do fotógrafo. Fica o nosso abraço. Essa profissão tão ligada, que é o jornalismo, o repórter fotográfico. É o Dia Nacional da Fotografia também. Ele bate a foto e também aparece a foto para todos nós. O fotógrafo pode atuar na publicidade, no jornalismo, no cinema, e também no campo artístico. Aliás, em todas as áreas, né? Então, fica o nosso abraço aqui ao fotógrafo, pelo seu dia também. Hoje, 8 de janeiro de 2023. Chegou a hora da Galera Falar! Ih, olha lá! É demais! Fala, Galera! Falou! Na moral! Vamos que vamos! Pelo WhatsApp! Pelo telefone! Pelo atupi! A Galera Fala! Tá que tá! Vamos ver! Tamo junto! Informação e comunicação no clima do Rio! Caraca, maluco! Na moral! Fala, Galera! Edilson Silva! Bom, nós vamos deixar o nosso telefone, como fazemos todos os domingos aqui, liberado, para que você possa homenagear também esse grande ídolo. A Rádio Tupi tem feito muito isso. Aliás, quero parabenizar todos os nossos produtores, que trabalharam incansavelmente desde o meio-dia, né? Desde o Bola em Jogo com o Gilson Ricardo, trazendo depoimentos maravilhosos, importantes. Depois, sobre o comando também do Marco Vasconcelos, depois sobre o Marcos Coelho, a Gabi tá aqui, o nosso Thales São Martins trabalhando, o Kaufman tá aqui também, né? Trabalhando bastante. É em Welton Campos, trabalhando muito também, desde o meio-dia, pra que você possa ter a qualidade que a Tupi sempre teve no seu trabalho esportivo, na cobertura também, da morte aí do nosso querido, amado e eterno Roberto Dinamite. Nosso telefone tá liberado, pra que você possa dar aí a sua opinião, mostrar o seu momento, aonde é que ele participou da sua vida, seja na alegria, ou seja também na tristeza, porque os gols que ele fazia dava alegria pra alguns e dava tristeza pra outros, né? Mas tem aquele momento marcante que você queira falar conosco sobre o nosso querido Roberto Dinamite. Vamos então pra sua participação aqui no Fala Galera, porque é um programa Fala Galera. E o telefone é isso aí, ó. Estou ao lado aqui do Ronaldo Castro e também do professor Clóvis Oliveira, chegou aqui o Fonfon também pra poder participar conosco, o Fonfon chegou com lenço e fruta molhada, mas calma, fica tranquilo aí, nós temos que lembrar do momento de alegria, poderíamos abrir pra baixo, chorando, triste, como o nosso coração está, mas o Roberto era tão alegre, o Roberto dançava na frente da gente, cantava, era um dos maiores sambistas, que vocês não saibam, né? Ou não sabiam, o Roberto adorava carnaval, né? Ele tava sempre na avenida, não podia ver um samba, e no meio da gente, quando tinha uma música, ele parava e começava a dançar. Eu acho que nesse momento, a gente tem que trazer agora, depois de tantos depoimentos, é mostrar o lado alegre dele, o lado alegre dele, o lado bom dele, o lado positivo, e o astral que eu prefiro lembrar dele, a partir de agora sim. Boa noite, Ronaldo Castro, boa noite também, meu professor Clóvis Oliveira. Boa noite, meu caro Edilson, Clóvis, um forte abraço, Belinho, Rosária, beleza? Olha bem, hoje eu participei do programa do Gilson Ricardo, ao meio dia, bola em jogo, nós estávamos juntos aqui, por volta de onze e quarenta, mais ou menos, eu estava até em companhia do nosso querido Jair Pereira, e quando veio a notícia do falecimento do Roberto, pegou todos nós de surpresa. Aí você vai dizer, você que está ouvindo o programa, vai dizer o seguinte, mas era esperado, era, era esperado, mas ninguém quer receber uma notícia dessa. ele foi internado na última quinta-feira, não é que estava, não estava bem de saúde. E que pouca gente sabia, né? Eu mandei mensagens para ele de Natal e Ano Novo, não obtive resposta, talvez pelo fato de ele estar internado, mas, ele foi internado, e pelas informações que eu recebi, os médicos induziram Roberto a um coma, como induzido, para evitar dor, essa coisa toda, que já não tinha mais esperança alguma, em virtude principalmente da doença terrível que é, ter raízes e metástases em órgãos vitais, como o próprio fígado. Então, Roberto hoje veio a falecer, por volta de 11h40, 11h45 mais ou menos. Eu, o meu cara é Dilson, sou o mais velho aqui, no meio esportivo também, eu tive a felicidade de trabalhar ao lado dele, que eu cobri Vasco por um longo tempo, e Roberto sempre foi aquela figura tradicional, o Clóvis pegou ele menino ainda, eu peguei Roberto, cobrindo Vasco, quando a esposa dele era a Jurema, não é, a Jurema que tratava das coisas dele, morava até na ilha. Isso, morava na ilha do governador, no cocotá, ao lado da escola Belardo Feijó. É, aí, eu fiz uma certa amizade com ele, cobri seleção com ele, em Copa de 78, Copa de 82, e, gostava muito dele, ele trabalhou com a gente, você deu oportunidade a ele na televisão, na TV Bandeirantes, no programa, é, é, os donos da bola, os donos da bola, eu tô com bola em jogo na cabeça, bola em jogo aqui na Tupi, lá nós éramos os donos da bola, donos da bola, e deu oportunidade, era uma figura alegre, era uma figura que chegava, brincava com todo mundo, eu até dizia hoje, meu carinho de isso, que o Roberto tinha uma brincadeira, que era terrível, você não podia, é, deixar de ficar atento com ele, que ele vinha, rapaz, ele tinha um peteleco fortíssimo, que ele dava na orelha, lembra disso, Clóvis? Ele dava um peteleco em você, que a tua orelha ia nas nuvens, aí eu esperava pra dar a volta também, e pegava, dava o troco, é, ele tinha, é, eu tô até me alongando aqui, mas eu tô lembrando de algumas passadas, grande ídolo da história do Vasco, vai ser um ídolo eterno, essa que é a realidade, eu cobria Vasco, às vezes, o treino não começava, porque o Roberto não tinha chegado, daqui a pouco ele aparecia lá no portão principal, passava a beiranda ali, tranquilo, aí ia lá, trocava de roupa, entrava, aí começava o treino, mas o ídolo tem essas manias, não é? É verdade, tem essas manias, uns não tem, outros tem, e era um jogador maravilhoso, e ao mesmo tempo, quantas e quantas pessoas foram ao Maracanã, foram a São Januário, foram no Rei Pelé, foram no Mineirão, pra ver o Roberto de Namiz, quantas e quantas pessoas, então, eu fico triste, já era esperado? Era, mas como eu disse aqui, Edilson, ninguém gosta de receber uma notícia dela, Ah, era de esperar, era, mas quando vem a notícia, você, o teu coração aperta, verdade, então, a única coisa que eu posso dizer, os sentimentos, a família, a esposa dele, o filho, o Rodrigo, e que ele já está no céu, recebido por Deus, e tomara que lá ele já está se juntando, fazendo um baita time de futebol, que está ao lado do rei do futebol, que é o Pelé, que morreu no dia 29. e que é o Pelé, Obrigado.